tá legal é conta do livro agora conta do livro pra gente então é tem aqui a questão que eu quero passar pelo fluxo significado que foi uma das coisas que eu não é as inovações e adaptações né foi o custo médio por demanda que eu já comentei a pressão do fluxo que vem muito a ver com o equilíbrio do teu portfólio né que é o flight level 2 lá do 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 claus leopold já falava claus e aí teve a questão também do fluxo significado cara o fluxo significado ele tem uma história legal que a gente sabe muita gente já faz já fazia e tal mas como a governança tá o que a gente fez foi desenvolver algumas técnicas para lidar com problemas que a gente encontrou ao trampar com o fluxo significado nós já eu treino desde 2013 eu já era muito amigo do ioshima tá a gente treta muito mas as pessoas acham que quando a gente se encontra em evento a gente vai se pegar dar soco sair no pau e tal não cara a gente é muito amigo muito amigo e cara em 2013 a gente era bastante amigo e tal a eu tava caminhando lá pelo hall do evento ele o carioca safado vem cá aí o qual foi o japonês aí ele cara olha só eu fiquei sabendo agora procuro ramon ramon tramontini que a objective tá com 210 puxando no mesmo quadro eu falei o quê aí tipo do nada assim na época eu já tava com consultoria consultoria na gvt e eu já tava trabalhando com escala né na agilidade freio não cara não é possível tal não cara procura o ramon vocês conhecem o ramon tramontini na época ele era se ouro da objective tá hoje ele tá como se ouro da um software vocês devem saber quem é assim aí comecei a olhar nas salas e tal comecei a procurar e achei o ramon no fundo de uma sala de uma palestra lá cato que ele eu também já conhecia o ramon falei cara então fiquei sabendo isso aqui que é aqui assim assado cara na mesma hora ele abriu notebook me mostrou umas planilhas muito doida lá que ele tinha construído da operação e eu fiquei com aquilo lá no fundo da minha mente né e teve um dia que eu cheguei na natalha reuni aquele comitê gestor que eu falei para galera olha só é porque que a gente não tenta isso aqui natalha e como natalha já era um ambiente muito sempre foi um ambiente muito muito fértil para experimentação o rafa falou cara muito doido isso aí que tá falando mas vamos lá vamos para dentro e tal a gente fez um swat esse a gente fez um swat a gente criou um plano de deploy do fluxo significado e também criamos um plano de rollback e demos um prazo para que porque era realmente uma mudança arriscada tá a gente tinha times separados e times às vezes de duas pessoas time de três pessoas times muito pouco vocês sabem qual são os problemas do time é e a gente juntar isso a gente tinha algumas coisas para lidar para colocar essa mudança a cabo então a gente fez um swat que a gente tinha um plano de implementação e um plano de rollback como a gente vai fazer se esse troço não der certo a grande sacada eu não vou me estender muito aqui com relação ao fluxo significado que a gente já tem duas edições no software zen tá fazer agora tchim tchim do do jabá vocês procurem lá no 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 software zen vai ter a terceira comprei comprei na black friday o bairro de me deu a dica lá comprei no o último e foi e foi black friday de verdade o alisson conversou com a gente tá vamos botar essa black friday para cima e agora na semana eu acho que nesse mês agora em março vai vai começar a terceira edição é o rafa cáceres que toca eu convido a galera a participar desse ou ou pegar os anteriores que o rafa em três aulas três ou quatro aulas agora não me lembro bem ele ele cara ele passa detalhadamente por por todas as questões que a gente precisou passar com relação ao fluxo significado tá mas a grande sacada dele tá e aí com e casa muito com com esse conceito do fit for popos e do alexei e do david edson é que ele tira a tua visão de time e passa a fazer a visão da gestão para para serviço tá então o que que o fluxo significado significa que eu vou juntar 30 times de 10 pessoas eu vou fazer um time só de 300 pessoas não significa que você vai juntar e vai unificar é situações semelhantes tá que 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 são próximas e outra coisa é você vai tirar do controle da gestão a gestão de times tá então o que acontece eu costumo brincar muito dizer o seguinte cara o fluxo significado nada mais é na visão da gestão que uma grande massa disforme de 10 que se auto-organizam em times quânticos tá times que eles mesmo cara é o máximo o fluxo significado ele é o máximo ele é o suprassumo da auto-organização tá então o que acontece é a gente coloca uma demanda lá no quadro as pessoas pegam e se juntam num times em quântico que só vai existir durante aquele período daquela demanda ou não isso é problema deles não é problema meu não é problema do 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 helau não é problema do rafo não é problema a gente que isso é problema deles pode juntar num par pode juntar em três pessoas pode juntar tem quatro pessoas para atender aquela determinada situação a diferença que você reduz o custo de uma das diferenças né é que você reduz o custo de coordenação de tá tendo que montar e desmontar time o tempo todo e você tá frustrando as pessoas de que a cara tem um cara que trabalhando num projeto de react muito bom no cara fronteira tá na borda e tem outro cara que trabalhando com cobol pau da vida chateado desmotivado e tal e você deixa as próprias pessoas se organizarem para ver onde elas vão querer trabalhar tá mas de novo é é eu não vou entrar em detalhes aqui até porque a gente não não tem tempo procurem lá os cursos do fluxo unificado do software exemplo vocês vão gostar bastante agora vai começar a terceira edição que quem fazendo o jabá de novo a gente fez uma adaptação muito interessante do bvp tá existe alguns artigos natália produzidos pelo 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 helau ferrari que é o nosso gestor né o nosso gestor direto do time são muito bons ele conseguiu colocar no texto a matemática toda que a gente envolve sobre isso já falando no livro tá é a primeira vez de novo que eu tô falando publicamente é a primeira vez que eu tô falando publicamente sobre sobre esse livro eu tô escrevendo um livro sobre a governança tá a gente dentro da talha tá escrevendo um livro sobre a governança e eu a gente tem um capítulo completo completo inteiro sobre sobre como a gente lida com eficácia tá o título do capítulo é como lidar com eficácia e o bvp é uma das das formas que a gente usa para lidar com eficácia lá eu mostro toda a matemática toda a questão das dimensões e tal é em breve vai esse livro vai estar aí já finalmente é na praça tá uma inovação que a gente conseguiu com esse modelo foram de novo né as conexões e o próprio ciclo tá a gente não tem uma prática de story mapping totalmente desconectada com o resto da empresa então você vocês vão ver daqui a pouco quando eu mostrar a imagem cara todo o processo de story mapping de roadmap tá diretamente ligado com o teu processo de de upstream e o teu processo de upstream tá totalmente ligado através do teu options inventory com downstream eu tô falando isso agora que na hora da imagem eu consigo passar um pouco mais rápido é a saída desse downstream ele desemboca numa service delivery review e essa service delivery review de novo se conecta com 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 o story mapping e os que o roadmap tá e uma outra coisa bem interessante que essa governança ela também tem um software tá aqui eu tô desenvolvendo é ele em rails tá que se chama flow climate essa governança lá no início ela era aplicada totalmente por através de planilhas tá e cara e era um é um prato cheio para erro humano vocês sabem como acontece a gente tá falando somos três pessoas que conhecem bem softwares e durante durante o trabalho não se acho que eu comecei a desenvolver cara é era um era umas classezinhas de rub que eu entrava com alguma coisa ele me dava lead time a gente jogava na planilha me dava outra coisa jogar no lead time a gente ficar só publicando no giro e tal e aí foi nasceu foi o climate tá ele tem hoje em dia a gente só oferece ele ele vai ser um produto no mercado tá mas hoje em dia a gente a gente só oferece ele como como um adendo do trabalho da consultoria do serviço da consultoria então você contrata a consultoria você já ganha uma licença é é do flow climate tá é que para ajudar sem ele também é muito difícil de a gente colocar todas as métricas são 60 se não me dando são 60 cacetada métricas em vários níveis que a gente trabalha dentro dessa governança tá é uma outra inovação também a gente conectou todas essas métricas usamos a questão dos flat leds lá do do cláus leopoldo para também do cláus leopoldo para também é organizar essas métricas então for climate foi uma outra inovação desse dessa governança tá a governança ela é um produto tá por si só tá é é esse produto tá ele é um conceito é um modelo ele é um produto ele é um conceito ele é um modelo debaixo dele você tem a gente tem o flow climate tá a gente tem os serviços de consultoria a gente tem um serviço de mentoria e a gente tem um livro tá então então tá tudo conectado através do modelo modelo de governança é isso aqui eu queria eu gostaria de ter um pouco mais de tempo a falar mas eu acho que não vai ter porque esse assunto aqui demora um pouquinho que é ele também tá diretamente ligado à estrutura do portfólio tá eu vou tentar vou tentar resumir rapidinho para gente não perder isso cara a gente trabalha com uma estrutura de portfólio que principalmente a galera do seu ágio não tá tão adaptada e tá e tá meio que jogando pedras porque a gente usa muito fortemente como eu falei até um pouquinho lá atrás o conceito de projetos tá a gente não demoniza projetos tá essa é a parte mais importante dessa minha fala o problema não não se não é você organizar a o teu plano de execução para construir as ideias através de projetos o problema é você fixar as tuas variáveis problema é você fixar escopo e fixar prazo dentro do mesmo contexto não vai funcionar mesmo que tu chame de iniciativa que para mim é um erro crasso mesmo que para mim iniciativa é um conjunto de projetos é um negócio que tá acima de projeto tá é se não me engano PMI até fala alguma coisa relacionada a isso é se você se você chamar de qualquer outro nome tem até aquele livro do meu pai na dia na dia alainse que ele é da dia alainse nova zelândia né é que é o no project do chain rest o problema não tá no nome do project o problema tá em você fixar escopo problema tá em você fixar prazo se você sabe que cara se você faz com que o teu prazo seja um resultado de Monte Carlo por exemplo tá de um de algum tipo de forecasting e você negocia isso com o teu cliente não tem problema nenhum em você usar projetos tá é então o produto seria um banco de ideias que é o Story Mapping tá então tenho lá meus temas tenho lá meus épicos tenho lá minhas histórias essa árvore aí dentro desse conceito da governança do incorporativo de produtos digitais ele é o teu produto ele é um banco de ideias que precisam ser construído o que que é o projeto o projeto é o plano para você construir essas são os planos para você construir essas ideias tá ele 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 possui ele tem um objetivo né compartimentado entre uma idade uma data de início e fim cara você ter escopo é você ter escopo variável não significa você não ter escopo nenhum é os nossos clientes me ouviram falando isso 50 mil vezes quem tiver assistido esse vídeo vai dar risada então é tão saco cheio de me ouvir falar isso é você ter escopo variável não significa você não ter escopo nenhum você ter prazo variável não significa você não ter prazo nenhum eu preciso de uma data-alvo é a primeira data-alvo que eu vou dar significa o que é esse tipo de entendimento que precisa rolar um shift na cabeça das pessoas esse primeiro prazo que eu vou dar até com Monte Carlo com estatística com 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 lei de Lira o jeito que você quiser dar esse prazo você precisa entender o seguinte eu tô aqui não no meu extremo esquerdo do meu do meu do meu cone da incerteza eu tô com uma variação em potencial de quatro vezes para cima quatro vezes para baixo e se eu entender que eu tô ali eu vou entender o seguinte cara na próxima semana eu vou revisar esse troço de acordo com o que tá acontecendo com a operação na outra semana e aí óbvio você tem que tornar essa essa revisão é o mais como posso dizer o mais o mais eficiente possível né é hoje com full climate é muito fácil você fazer isso mas mesmo quando a gente trabalhava essa governança com planilhas a gente já tinha um arcabouço uns artefatos em que a gente fazia essa revisão do roadmap em cinco minutos em dez minutos para rodar Monte Carlo e ver para onde a data vai mandar é muito mais rápido que tu rodar uma planning de uma sprint do Scrum por exemplo então não tem problema nenhum e mas o que acontece de novo é cadência né é como cadência você não tá vinculado no tempo com outras coisas então é o que é importante é cara naquele momento eu vou executar aquilo então o tempo de execução entre as revisões do roadmap por exemplo tá diretamente ligado ao risco do projeto que você tá executando naquele momento cara se o risco está muito alto ou se eu tenho uma data fixa que é hard do tipo cara eu tenho um evento gigantesco que já vai acontecer eu preciso fazer apresentação nesse evento então você tá lidando com um projeto desse exemplo que eu dei um projeto de alto risco então talvez valha a pena você fazer uma revisão do roadmap semanal para que depois dessa dessa revisão do roadmap você dê material para que os stakeholders para que os stakeholders da empresa tomem uma decisão em cima daquele comitment que ele já fez para daqui a dois três quatro meses o tempo que for do projeto tá e o time ele é a unidade de execução dos projetos tá é produto banco de ideias projeto plano produto banco de ideias projeto do plano para construir as ideias e o time são as são as unidades de execução dos projetos tá seja fluxo unificado seja fluxo não unificado essa governança ela pode ser rodada em cima de de sistemas de trabalho que estejam rodando scrum que esteja rodando waterfall que esteja rodando fluxo unificado que esteja rodando por time a gente já passou a gente só não teve waterfall tá mas de todos esses outros cenários aí a gente já passou tempo tá chegando ao fim tá cara isso aqui eu nem vou passar que é o primeiro passo é arrumar a casa tá a gente tem é o primeiro principalmente o primeiro mês desse trabalho que também isso aqui é um pouco de jabata a gente precisa arrumar a casa então é arrumar o teu passivo teu backlog é limitar começar a trabalhar com limitação de um ip configurar o flow climate ou as planilhas que vai executar lá então o cara o primeiro eu eu até até atender a wii eu costumava dizer que esse trabalho só depois de dois três meses que ele começaria a dar frutos tá eu tive um feedback muito interessante da wii que cara eles falaram que o primeiro mês só esse arrumar a casa já deu uma já 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 deu uma sacudida na empresa como um todo eles já começaram a notar uma mudança positiva no na forma como eles faziam o processo então esse esse é o modelo de comunicação que nasceu dentro do ciasc tá é o vp de tecnologia do ciasc me pediu para para ajudar para ajudá-lo na no na forma como ele tava fazendo reuniões que ele tava achando muito ineficiente tal e realmente estava e ele pediu uma ele pediu uma ajuda para organizar vocês estão vendo bem a minha tela aí preciso de mais um como é que tá tá legal tá eu falei cara ok participei da de uma reunião que levou mais de três horas e tal com todos os gerentes dele saí de lá eu combinei com ele ficar semana que vem eu te eu te eu te entrego um modelo que eu já tenho alguma coisa desenhada na minha cabeça mas eu preciso colocar esse papel isso era uma terça-feira cara eu nunca mais vou me esquecer do dia da semana eu cheguei em casa tomei banho brinquei com meu filho trocar ideia com minha esposa e tal cara deitei na cama comecei a ler um livro depois fui ver televisão eu não conseguia dormir e aí cara eu peguei uma prancheta que eu tenho do lado da minha mesa de cabeceira comecei a desenhar eu só consegui dormir depois que eu desenhei desenho consegui desenhar esse troço ele sofreu muito pouquíssima modificação a não ser em questões visuais tá depois eu posso mostrar como esse troço nasceu pela primeira vez no miro comigo desenhando era um negócio horrível mas assim em termos de conteúdo é cara sofreu pouquíssima ou nenhuma ou nenhuma modificação do que a gente fez lá em 2017 tá então o trabalho ele se concentra nessa camada que intermediária eu hoje em dia é a gente hoje em dia natalha em trabalhos de consultoria em trabalho de processo a gente não mexe mais com o time tá a gente não facilita mais retrospectiva a gente não facilita muito menos planning a gente não facilita dele é o que pode acontecer eu participar como ouvinte tá o consultor participar como ouvinte para entender algumas coisas estão acontecendo e tal mas a gente não melhora a sua retrospectiva a gente não melhora a sua dele tá a dele eu até até dou algumas sugestões que é um pouquinho mais fácil melhorar tá mas o foco do trabalho são os middle managers é a gestão do portfólio a partir desses caras o trabalho transborda para os stakeholders e transborda e transborda para os times tá de novo isso não quer dizer que durante o trabalho aqui tá é alguém do time não possa vir para cá para trocar uma ideia para participar do trampo tá é de novo a gente tenta isso aí sim isso depende do contexto mas a gente tenta sempre fazer com que todas as reuniões sejam abertas tá então aqui você tem uma só dando uma visão geral né os líderes locais eles e os analistas negócio eles captam eles captam as métricas dos times tá eles transformam esse cara em informação tá porque por enquanto a sua data ele compila e traduz isso de uma forma que seja compatível com que a alta gestão precisa precisa consumir porque o que a gente vê principalmente o que eu vejo muito quando eu vou começar esse trabalho é que a a a os c-levels e os stakeholders estão consumindo informação direto daqui dos líderes locais cara qual foi o outro ponto da última semana cara para com isso a gente a gente tá estudando um livro aqui que é o Outcomes Over Output do Josh Saden que é sensacional com relação a isso cara stakeholders tem que pensar em termos de Outcomes tem que pensar em o acho que o Bruno comentou um pouquinho isso no início da nossa conversa cara os cara tem que pensar em termos de resultado para a empresa dele e não se o throughput da semana passada foi 50 dessa semana foi 50% inferior ao throughput da semana passada cara isso não interessa isso é Output isso não é Outcome tá então é essa galera faz uma análise estratégica roda Risk Review roda Strategy Review toma decisões de alto nível passa direcionamentos estratégicos para a galera de gestão tá isso pode acontecer de uma maneira flat sem problema nenhum tá é só aquela questão da compartimentação da informação e da tomada de decisão é essa gestão média os middle managers eles adaptam é o que é o direcionamento estratégico para ações no fluxo normalmente políticas que vão virar políticas no fluxo de desenvolvimento e aí os líderes locais fazem o reforço dessas políticas tá aqui tá o modelo do Carlos Leopold que é um modelo de um site level um site level 12 fat level 3 só para dar uma ideia melhor do que tá acontecendo e finalmente o ciclo da governança tá esse esse é o conceito esse é o modelo tá vocês podem ver que mesmo falando que não a gente não trabalha diretamente com time é óbvio a produção a operação ela tem que estar conectada de alguma forma e ela está conectada aqui através da área de comprometimento e downstream tá então como eu falei eu vou ser rápido tá product story mapping ele gera insumos para versões do roadmap tá então é você você define os teus projetos aqui nas suas versões do roadmap essas versões do roadmap eles alimentam o backlog tá isso é um ele não é um cadence driven tá ele não é cadenciado ele é ele é ele é ele é direcionado a evento então cara eu tô precisando alimentar o meu upstream eu vou alimentar com o que eu tenho lá nas minhas versões do backlog é aqui no backlog eu já começo é esse conceito isso também com zona na cinza ainda tá principalmente dentro da das comunidades tem a galera é e tá certo também né tudo que tiver à esquerda do downstream você pode considerar o upstream tá mas assim mais fortemente para efeito desse trabalho a gente considera o upstream começando no backlog tá é aqui no mês você pode ter algumas fases design você pode ter algumas fases mais relacionadas a a validação de hipóteses tá o importante é que isso aqui é sensível ao contexto tá o inventário de opções ele não é sensível ao contexto ele tá lá em todas as implementações que a gente fez no modelo ele é o tradutor entre o upstream e o teu downstream tá ele é o buffer ele é a caixa d'água então o inventário de opções ele tem um limite de whip mínimo não máximo como é no downstream tá então aqui você tem que ter um mínimo a cara eu preciso ter no mínimo cinco hipóteses aqui para puxar para cá para que eu tenho um risco baixo do meu do meu downstream entrar em instaurvation tá a replenishing a replenishing meeting que é uma é uma meeting é uma reunião é uma cadência do do camã ela olha para o inventário de opções tá e seleciona itens para tua área de comprometimento normalmente a red2dev é a fila de entrada para o desenvolvimento tá é esse cara ele pode ser ou event-driven ou ele pode ser cadenciado tá é eu já vi os dois funcionarem e realmente eu gosto mais do event-driven porque você não tem aquela obrigação de na só numa reunião tal é o que é que eu vou resolver a minha replenishing cara esvaziou liberou espaço no hip e tem gente e tem coisa no inventário de opções eu posso puxar eu puxo esse seria o event-driven mais parecido até com o que acontece na versão do do roadmap do roadmap para o backlog tá você acorda lá e aí aqui dentro é sensível contexto tem lugares que tem que tem etapas de teste tem outros lugares que o teste acontece pelo próprio desenvolvedor dentro da etapa de desenvolvimento mas uma etapa por exemplo eu nunca vi faltar duas pelo menos três né que é o desenvolvimento homologação e o deploy são são geralmente três que estão presentes em todos os contextos que eu estive tá e aí você entrega essa entrega é analisada tá ela ela de novo isso é cadenciado se não é scrum isso não é você a cara toda vez que eu faço uma entrega eu tenho que rodar uma certo delivery review ou toda semana porque a minha entrega é semanal eu tenho que rodar uma certo dele review não só que você pode rodar de dois em dois meses e pegar todas as entregas dos últimos dois meses fazer uma análise completa e realimentar de novo dia dependendo muito do risco não só do risco do teu projeto tá acesso delivery review ela é mais voltada a serviço como o próprio seu nome diz é se por exemplo se a tua relação com o teu cliente não tá muito boa pode ser que você queira fazer uma acesso livre review semanal não sei tá realmente eu vou eu vou eu vou eu vou puxar a carta o super trunfo do contexto que vai depender do contexto tá essa serviço de livre review cara eu já rodei em alguns lugares e os CEOs que participaram da sete de livre review é comentar inclusive que foi a melhor reunião que eles tiveram para processo de tomada de decisão estratégica tá então eles conseguiram ter uns insumos muito interessantes muito bons para tomarem decisões de revisão de roadmap de story mapping de de business de negócio tá então esse cara que alimenta o que que acontece eu eu posso eu posso ter nova descoberta tá é em qualquer momento do meu produto deve pode estar devando aqui né codando aqui e descobrir alguma coisa que pode ser importante para o produto esse cara vai transbordar e vai vir para cá para para o teu story map tá ele vai vir para cá para uma zona de língua essa aqui é a parte mais importante da explicação desse ciclo tá é o que que vai acontecer com essas novas descobertas eu tô com elas na minha mão eu vou jogar elas no projeto que é o que normalmente a maioria das pessoas fazem é por isso que a gente diz aquele blá 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 todo lá do início é que as decisões não estão bem compartimentadas o que que a maioria das empresas fazem elas pegam e jogam isso no projeto que tem execução agora cara não interessa se está atrasado não interessa o que que tá acontecendo e tal eu quero eu vou jogar as costas essas novas descobertas no projeto que tem execução agora a gente não faz isso a gente roda Monte Carlo tá normalmente é Monte Carlo em 100% dos lugares que eu tive foram Monte Carlo tá então a gente roda Monte Carlo e ver como é que tá o risco desse meu roadmap atualmente cara esse meu projeto atual ele tá para para terminar em abril se eu jogar essas novas descobertas agora dentro dele tá ele vai para segundo Monte Carlo ele vai para junho tá eu 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 tá ok esse prazo ir para junho cara se tiver ok beleza a gente vai mudar a data desse projeto por isso que eu falo é é data flexível não significa data nenhuma cara beleza eu vou jogar essa data que tava em abril a gente descobriu aprendeu com o nosso processo aprendeu com a execução e jogamos essa data lá para 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 junho beleza eu podia mas cara não não pode consultamos conversamos e tal esse cara é um data fixo é o seu cara data fixa tá tá vinculado ao evento então o que que você vai fazer é é é mudar a data é relativamente fácil quando ela não é data fixa mas introduzir escopo é um pouco mais complexo então você vai olhar para essas novas descobertas do produto e vai e vai definir se realmente elas são importantes para o curto prazo prazo algumas podem ser importantes para o curto prazo e elas precisam entrar nesse projeto outras cara a gente vai ver que a gente pode entrar no pode entrar no projeto que vai começar eu falei em abril pode no projeto que vai começar em abril que seria um outro projeto mais para frente tá não tem problema nenhum mas cara mesmo assim a nossa data agora tá sendo apontada para maio ela não pode ir para maio o que que você vai fazer você vai olhar o teu story map você vai olhar o teu roadmap atual a versão desse projeto vai falar assim cara é o que que é menos importante cara isso para quem trabalha com agilidade já 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 tá careca de saber sem trocadilho com nós três aqui né já tá careca de saber que cara você vai ter que substituir escopo só que o que a gente faz é um pouco diferente porque em outras empresas isso esse tipo de coisa também estão fazendo é porque a gente usa dados e métricas e informações do mundo real para tomar esse tipo de decisão então cara se eu for colocar duas três demandas dentro desse escopo desse projeto e ele tá isso se a gente tá mandando o projeto lá para maio cara eu vou ter que tirar duas três demandas desse cara para essa data poder voltar para abril então é essa decisão aqui é mais de business mais executiva e é o desembolco do que a gente faz é o deságue da da normalmente da certos delivery review e do delivery então esse esse é o modelo de governança tá é é de novo é a primeira vez que eu tô apresentando esse troço publicamente tô escrevendo um livro sobre sobre isso já tá no finalzinho tem uma galera lá no geléco da agilidade que já tá me cobrando já tem tempo desse troço tá é mas agora eu já tô na metade da revisão dele tá a gente tá até pensando em colocar algumas coisas no limpam a gente não definiu estrategicamente esse troço ele vai ter uma versão impressa é uma das coisas que eu pedi para para que a gente faça mas é talvez tá isso eu vou eu vou assumir um soft um soft commitment aqui nesse vídeo a ideia inicial é que tem algum tipo de lançamento lá no dia 21 de abril se não me engano é o dia da inovação né então a gente tentar tentar vincular uma coisa com a outra então tá muito mais perto do que do que já teve para a gente fazer o lançamento desse livro aí então esse é o trabalho cara é de novo diretamente das trincheiras da talha diretamente das trincheiras de consultoria que a gente fez diretamente de diários de bordo é a gente conseguiu compilar e juntar essa bagaça toda aí nesse nesse ciclo de governança que tem várias nuances né aquele aquele roadmap que tu comentou né isso aqui deve estar um pouco mais difícil de ver mas aqui são em altíssimo nível são as atividades que a gente faz durante o trabalho de consultoria tá que é de novo de novo agora o jabá tem ele é planejado para ser executado em até seis meses tá é em até seis meses a gente a gente faz todas as atividades aqui vocês estão vendo agradeço demais eu que agradeço cara foi uma honra e quando você lançar o livro volta aqui para a gente explorar um pouco mais pode deixar comigo obrigado prazer falar contigo também cara vamos ficar figurinhas aí para para colaborar e aí